Hoje vou falar da fruteira Montauri, da Politorno Móveis. Como montador profissional, não aconselho ninguém tentar montar um móvel sem experiência. Mas este manual é bem detalhado. As gravuras retratam bem as peças. E tem esta régua para auxiliar. Com paciência, calma e habilidade manual, é possível realizar esta montagem. Este manual é bem detalhado. Falando na montagem, esta etapa ser uma máquina, apertando os parafusos manualmente, é bem difícil. O ideal é ter equipamento apropriado. As portas tem fechos com ímã. Pela futsal, então se faça um vídeo e ainda não é difícil. Como você pode vir aqui, você pode tirar as peças. Então, você pode tirar as peças que eu gostaria de ter? E aí? Em minha opinião é um bom produto, eu recomendo. Mais informações? Visite o site www.montadorchacó.com.br, tabela de preços, depoimentos de clientes, dicas de móveis e muito mais. Telefones 3251-1031 ou 964-381761. Legenda Adriana Zanotto